Alô pessoas, alô Crazy Japão TV Trazendo mais curiosidades aqui da terra do sol nascente Olha, eu nunca falei isso Da terra dos samurais Da terra dos Kit Kats Kit Kats Esse é o lançamento agora para o verão Banira Aiso E aqui fala A gente colocar no congelador Vai ficar muito mais gostoso E interessante que vários produtos Que estão sendo lançados agora nessa época de verão Muitos estão usando esse sabor De sorvete de baunilha Eu tenho esse daqui Tem uma batata que eu experimentei também Eu tenho que postar um vídeo Eu vou postar E tem mais algumas outras coisas que eu não lembro Beleza? Esse pacotinho aqui eu paguei 150 ienes Tem quatro Kit Kats Beleza? Vamos experimentar Olha aqui Kit Kats Kit Kats Nossa Bastante cheiro de baunilha Muito gostoso Muito gostoso Ruxinho, né? Quando eu comprei Eu pensava que ia ter bastante gosto de chocolate branco Mas não tem não Nossa, lembra bem o sorvete de creme daqui do Japão O sorvete de baunilha Muito gostoso Novidade aqui do Kit Kats Para a gente aqui do Japão E é isso, gente Vamos ficar por aqui Mais novidades Curiosidades aqui do Japão Vou trazer aí para vocês Beleza? Se você Está vendo o Crazy Japão TV pela primeira vez E gostou do Crazy Japão TV Inscreva-se aqui em cima Para você receber todas as nossas atualizações Na sua página principal do YouTube Clique em gostei Clique aqui embaixo em favoritos E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Beleza? Para ajudar a gente a divulgar o Crazy Japão TV E ficamos por aqui E até a próxima, gente Abraços Fui! E assim, gente Obrigada E aí Música E aí 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 Aaaaaaah!